Bom, meus amigos, terminei o curso Vencer Leitura, está aqui a capa e o último livro, terminei, eu demorei cerca de sete meses para finalizar esse curso, então foram sete meses, são seis meses o máximo, acho que deu seis meses, alguns dias, quase sete meses, algumas semanas, não sei exatamente, sei que eu passei do tempo, eu reprovei muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes, por quê? Por que eu reprovei tanto? E aqui é prova, galera, se for comprar o curso, para mim foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, foi fazer esse curso, por quê? Porque eu vinha de um local que não era escola, então eu tinha finalizado a minha escola, anos e anos trabalhando no mercado de trabalho, com trabalhos diferentes, e aí, eu, deixa eu deixar aqui por causa da capa do... Mas não resolve nada, mas o maior problema foi o quê? O maior problema foi que eu não tinha nada em curso, em uma escola, uma faculdade, muitas vezes eu percebo que pessoas que adquirem esse curso já estão estudando, as pessoas já estão estudando, fazendo alguma coisa, e aí eles compram esse curso para dar uma guinada nos seus estudos, eu fui o contrário, eu vim do nada para fazer esse curso, o que eu estava fazendo era mercado financeiro, né, mas o meu maior problema de todos, que vocês não podem errar, é na leitura, né, eu imaginei que eu ia fazer o curso de leitura, né, uma leitura integral que eles dão, um estilo muito bom de leitura, são uma gama enorme de coisas, são vários tipos e estilos de estratégias para você ler mais rápido, é muita coisa, é muita coisa mesmo, E o que eu posso dizer? A situação é o seguinte, se você não está lendo, como eu não fiz, então, qual que foi o erro que eu cometi? Leitura, eu não tinha tempo para leitura, então eu pagando várias contas, três filhos para criar, casa, trabalho, fazendo outras coisas no mercado financeiro, e o principal eu não estava fazendo naquele momento, E eu ouvi vários, vários que terminaram o curso falando a mesma coisa, que não tinham tempo de ler, não faça isso, não faça isso, se você for comprar o curso da Vencer Leitura, leia, mas leia muito, O que eu fiz em agosto de 2021? Eu fiz um projeto no meu canal, de leitura ao vivo, eu não achei nada sobre isso no Brasil inteiro, é, claro, é muito difícil, eu leio até hoje em voz alta, durante uma hora, Um livro que eu estou lendo, eu faço isso lá dentro, para um incentivo meu, é uma coisa que eu gosto de fazer, só que isso acarretou no quê? Eu parei de reprovar nas provas do Vencer Leitura, eu comecei a melhorar, tinha ainda reprovação, porque as provas são semanais, São 16 livros desse, cada livro é uma prova, e uma prova bem difícil, bem difícil, porque eles querem que você realmente esteja lendo mil palavras, é, quer ver? Vocês estejam lendo 200 palavras em 40 minutos, é, eles querem que você tenha retenção, eles querem vender o curso deles, e eles querem que você faça o que eles estão falando, Tanto é que no final, na última prova, eu fiz três vezes provas diferentes, para provar que eu lia, é, mil palavras em um minuto com compreensão, tá? Então, eles queriam que eu lesse muitas palavras em um minuto com total compreensão, então eu não tinha direito de errar uma palavra, Eu não podia errar uma pergunta, isso foi muito difícil, o que me ajudou foi a leitura, então eles pedem 20 minutos por dia de leitura, Faça uma hora, não faça o que eles pedem, faça mais, faça mais, ainda mais se você for um cara igual eu, Que tá vindo do nada, pra dar um impulso, pra fazer, sei lá, pra estudar pra algum vestibular, ou pra passar em alguma prova de, de concurso, alguma coisa, Não faça o que eu fiz, então meu maior erro, nesse curso, porque esse curso é o seguinte, Alguns porcentos eles, né, 1% eles, eles dão só a prova, lógico, eles passam fórmulas, não, é bem mais porcentagem na mão deles, Mas é muito mais porcentagem na sua mão, é muito você, todo dia você tem que estudar, duas vezes ao dia, Eu cheguei a estudar seis vezes ao dia, eu senti uma extrema dificuldade, e eu comecei a repetir os estudos, Então eles passam exercícios, duas vezes ao dia, que totalizam aí, no final aí do último livro, 40 minutos, cada exercício, Chega até uma hora, eu fazia seis vezes ao dia, eu tive que mudar algumas coisas da minha vida, com a minha família, Pra eu passar aqui, porque há sacrifício, você não vai comprar o curso do Vencer Leitura, e você vai ser, E são palavras que eu falo, que são palavras, mas as ações doem muito mais que as palavras, Outra coisa, alimentação, sim, você vai ter que mudar a sua alimentação, exercício físico, sono, Pelo menos seis horas de sono, todos os dias, pra você descansar o seu cérebro o bastante, Para um próximo dia de leitura, trabalho, exercício, você não vai conseguir passar nas provas do Vencer Leitura, Porque eu não estava conseguindo, mesmo fazendo tudo isso, aí eu acrescentei a leitura e comecei, Eu tinha os exercícios em dia, ou seja, se você não tem prática de exercício, Já vai no nutricionista, procura um profissional, um médico, comece a organizar sua alimentação, É muito importante a alimentação, porque a alimentação é o combustível que vai melhorar o seu cérebro, Pra você aguentar a pancada que é o Vencer Leitura, é uma pancada muito grande, Eu estou orientando e alertando vocês, que vão começar a fazer esse curso, Que estão pensando em comprar, agora eu vou comprar, o doutor terminou, agora você vai comprar, Agora você está ferrado, eu falo pra todo mundo que vai comprar, porque eu sofri muito, Ah, mas pode ser que você não sofra, porque você já vem de muitas leituras, de muitos livros por dia, Aí sim, pode ser um complemento maravilhoso em sua vida, Sem muita dor, pra mim foi um complemento maravilhoso, mudou a minha vida, O Vencer Leitura mudou radicalmente a minha vida, Realmente, o que eu tinha antes, eu tenho muito mais agora, né, Porque a leitura minha aumentou a velocidade, aumentou a compreensão, Eu tenho uma imersão muito mais rápido na leitura agora, do que eu tinha antes, Então eu pego um livro, se eu quiser eu leio muito rápido, mas muito, muito rápido mesmo, Às vezes eu não quero, eu quero ter uma leitura igual eu faço aqui, Uma leitura em voz alta, saboreando o livro, é o meu estilo, Mas você que tá aí pra fazer um vestibular, pra estudar, tem que ler muito, Estudar muito, com ele você vai absorver, mas preste atenção, Convencer leitura, com boa alimentação, uma boa noite de sono, Muito exercício físico, fale com seu nutricionista, Vá num médico profissional antes de comprar o curso, vá num médico, sério mesmo, Mas Daniel, o que acontece? Meu, se você come gordura, se você não dorme bem, se você vai pra balada, Se você bebe muito, vai dar ruim, cara, se você for muito jovem, O seu organismo vai absorver, e aí você vai aguentar fazer eu vencer leitura até ir bem, Mas se você tem uma idade aí igual a minha, 30, 39 anos, 40 anos, e quer fazer eu vencer, Você tem que ter boas práticas, boas práticas muda tudo, Em qualquer tipo de área da sua vida, Você tá indo aqui porque você tá dormindo na hora que você lê, Lógico, vai ter práticas aqui que vai fazer você parar de ter sono na hora de ler, Vai fazer você ter mais ambição na hora de ler, entender mais, Você vai consumir melhor a leitura, Você vai entrar na leitura como se fosse um filme, Você vai ser um narrador como se fosse um filme que você estivesse assistindo, É, mas cara, se tiver, eu sou, é experiência minha, tá, Não é mais jovem, passou dos 25 anos, já tá pesado, tá trabalhando, Não adianta, isso aqui vai só forçar mais a sua mente, E vai doer muito mais, tá, O vencer leitura, O primeiro livro tá falando sobre alimentação, Sobre sono, sobre exercício físico, O primeiro livro, o número um, A introdução você é obrigado a ler, E lá eles vão falar, Só que eles vão pegar leve, Né, eles não vão fazer, Então, melhora a sua alimentação, Eu tô falando aqui como um cara que terminou o curso, Que fez os sete meses, Que sofreu pra caramba, Que reprovou e refez Quase todos os livros, Eu reprovei em quase todos os livros, Eu parei de reprovar mais, Quando eu comecei a fazer a leitura, Cara, pelo amor de Deus, Não adianta, Você vai ter dinheiro pra comprar o curso? É caríssimo, Beleza, Não adianta se você comprar o curso, Mesmo assim, achando que pagou, Vão pôr um chip na sua cabeça, E você vai sair falando, Lendo em mil palavras, Não vai, Não vai, Você vai ter que fazer o curso, Junto com tudo que eu falei, Alimentação, E depois que você fizer o curso ainda, Pra você manter essa leitura rápida, Como eu faço todo dia, Eu leio muito todo dia, Você vai ter que se alimentar bem, Exercício, Sono, É uma, É alta performance, Você vai ser um piloto de Fórmula 1 da leitura, Não adianta, Entendeu? Eles vão forçar você, Eles vão testar você, E outra coisa, Não tem moleza não, Não tem moleza, Eles vão testar você no último, No começo, Vão pegar um pouco leve, Pra você se acostumar com depois, No meio do curso, Filho, Se vira, Vai pra cima, Não adianta, Porque você pagou, Que você vai ter o curso, Porque vocês queimam a empresa, A empresa é maravilhosa, O atendimento é maravilhoso, Pros professores, A professora Emily, Que me atendeu, Que me deu sete meses, Foi emocionante o final, Eu chorei, Porque realmente, Eles dão tudo deles, Pra você ter um ótimo resultado, Eles dão tudo, 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 Entendeu? Só que, É uma escola séria, É uma escola, Que quer muito, Que você aprenda, Porque eles querem vender mais curso, É simples, Se você aprender, E fizer um vídeo desse, Concorda que eles vão vender, Mas olha o que eu dei de mim, Adiantou alguma coisa? Então, Eu pensando bem, Se você entrar, Só por entrar, Porque tem grana, E quer, E fazer bosta, E vir falar mal, A culpa é sua, O curso é maravilhoso, O curso muda vidas, De verdade, Mas não adianta nada, Se você não vir preparado, Se você vir, Ah, No Oba Oba, Todo mundo que me chama aí, No status, Eu estou fazendo um aviso geral, Mas, Um por um eu falo, Tem certeza que é isso que você quer? Você está preparado? Teve um rapaz, Que tinha, Que parece que a esposa ia ter um bebê, E uma outra pessoa também, Não sei se é o mesmo, Que mexe com música, Cara, Vai mudar a sua vida, Mas você está preparado? Eu perguntei para ele, Você está fazendo exercício? Não, Então faça, Pelo menos meia hora de caminhada por dia, Pelo menos meia hora de caminhada, Começa com meia hora, Eu acho que nutricionista, Você tem que fazer a alimentação, A base de um nutricionista, Um profissional, A alimentação é bem complicado, Eu não vou passar nenhuma alimentação para vocês aqui, Eu faço a minha alimentação, Mas eu não sou médico, Eu fui no meu nutricionista, Me baseei no que ele falou, No que eu vivi, E hoje eu me alimento da forma que eu juntei tudo e fiz, Mas eu não posso falar como profissional nutricionista, Exercício físico? Também não, Porque eu não sei as condições que você tem de tempo, E se você já fez exercício na sua vida, Mas meia hora de caminhada é mundial, É mundial, Você consegue andar 30 minutos, Devagar, Todos os dias, É pelo menos isso, Esse é o começo de tudo, Ande 30 minutos todos os dias, De alimentação, E durma, Pelo menos, Se você já é um adulto, 6 horas por dia, Menos que 6 horas, Você vai prejudicar a sua prova, Não vai dar, Você não vai conseguir fazer a prova, Menos de 6 horas, Daniel, Eu não durmo bem, Não compro o curso, Se você não consegue mudar o seu sono, Se você dorme menos de 6 horas, Se você não consegue mudar a sua alimentação também, Cara, É complicado, É um dinheiro jogado fora, Agora você está preparado, Passei um alta performance, Um Fórmula 1 da leitura, Você vai ter que fazer tudo isso, E no primeiro livro, Eles falam isso, Depois eles pegam leve, Depois eu percebi, Que eu estava ficando para trás, Aí eu falei, Por que eu estou ficando tão para trás? Aí, Nos cursos de mercado financeiro, Eu percebi também, Por quê? Porque eu não tenho a prática, De estar em uma escola todos os dias, Às vezes você está comprando um livro, E está acabando de terminar a escola, Aí você está na pegada, De leitura, De estudo, Você pode ir muito melhor que eu, Entendeu? Mas eu estava parado, Estou falando pessoas que estão aqui, Paradas e querem mudar de vida, Mas eu quero mudar de vida, Eu quero ir para um além, Eu quero ler livros, É você ir para um além, A minha meta anual de leitura, É 50 livros, É sério, É 50 livros por ano, Entendeu? Eu quero ir além, Daqui para cima, Só crescer, E a leitura vai me trazer isso, Eu amo ler, Entendeu? Não era assim antigamente, Mas a gente tem que mudar de vida, Então está aí, Deixo aqui para vocês, As minhas impressões, Um ótimo curso, Uma ótima empresa, Do primeiro dia, Do 1, Até o último dia, Fui bem tratado, Eu tenho que mandar, Um formulário que eu não mandei para eles, Deixe passar o final do ano aí, Muito corrido para mim aqui, Eu tenho que preencher um formulário para eles, Para eles me mandarem um diploma, E eu gravo um vídeo, Com o diploma para vocês verem, Tá bom? Mas está aqui, Livro 16 encerrado, Olha aí, Assinado, Tudo bonitinho, Tá bom? Vocês vão entender depois, Isso aqui são as aulas, São as aulas, Meu Deus, Mano, O bagulho é pesado, O negócio é pesado, É pesado, É pesado, É difícil, Pra caramba, Pensa bem, Se é isso que você quer, Muda a sua vida, Mas se prepara, Então vocês viram qual que é a preparação, Exercício, Vai no médico primeiro, Ver se você pode fazer exercício, Alimentação, Sono, Tudo isso vai fazer mudar a sua vida, Tá bom? Deus abençoe a todos, Obrigado, Está aí o vídeo, E eu acho que eu vou gravar o outro, Quando chegar o meu, O meu, O meu certificado, De conclusão do curso, Tá bom? Deus abençoe a todos, E valeu, Tchau, 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 Tchau,